Vez em quando cê dá umas corridas? Cê tem carro, mano? Ah, lógico, não tenho. Cadê? Cadê seu carro então? Duvido, duvido, mano, duvido. Isso aí é só papo furado, viu? O Dufinoli. Não, não é possível. Esse carro é seu, mano? É claro. Caraca, doideus. Isso aqui é da minha época, hein? Esse aqui é da minha época, mano. Esse carro aqui é um carro muito solto, bicho solto, bicho gravado com o cabeludo, mano. What? Ele veio original, entendeu? Aí eu levei ali no Mano Brax, entendeu? Ele deu uma tonada. Quem é Mano Brax? Quem é Mano Brax? Não interessa. Ah, o carro tá bruto, hein, mano? Na moral, hein? Ainda tem mais alguns. GTR, Supra... Eita, mano, tu é cheio de dinheiro, hein, mano? Comprar um Skyliner R34. R34. Aí sim, aí entende, hein? Mano, chama o dono da casa aí, mano. Opa. Ele já tentava. Ó, meu senhor, ó, meu senhor, ó, meu senhor, a festa não é aqui, a festa? É aqui mesmo. Pode entrar aí, mano? Você vai puxar pra casa, mano. Pode entrar. Caraca, mano, que carro louco, hein? Esse carro aí é louco, hein, mano? Na moral, velho. Tem que ser cheio de dinheiro, hein, mano? Você é milionário, hein, velho. Moleque montou o personagem igual do Vida de Jovem, colocou os carros no Vida de Jovem, comprou a casa do Vida de Jovem. Massa, velho. Aí, agora ele falou que vai dar uma festa aqui, ó, por isso que eu tô aqui. Já vou começar aqui, mano. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Cuidado. Cuidado. Aí, ó, o DJ chegou. Quase que eu morri aqui, mano. Quase que eu morri aqui, mano. Aí, coritiano. Tudo bem? Vai colocar só pancadão, né, mano? Só pancadão. Funk é tudo, entendeu? Também vai ter um Forró Boys aí pra... Aí, ó, DJ louco, hein? DJ louco isso aí, hein? Aí, doido, você quebrou minha moto, seu corno? A minha também tá quebrada, fudiu. É nóis. É, rapaz, na moral, se eu te pego na quebrada, doido, eu te dou tanta pancada nessa lata sua, doidão. É, né? Vem aqui então, vem aqui, 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 vem aqui. Filha da puta, vai dar uma... Ai, ai. Filha da puta. Ah, não, velho. Ah, não, tem que matar esse cara agora, mano. Pavo se mata agora. Aí, mano, você não viu um cara aí com uma Hornet aí, não, mano? Não. Uma Hornet preta, mano, roubou a moto ali, viado, me atropelou, eu tô caçando ele que eu vou dar três tiros na cara dele, viado. Eu sou um moleque doido. Olha lá, olha lá, olha lá, deixa eu ver se é ele. Trocou uma ideia, trocou uma ideia aí, cara. Pavo se mata agora. Relaxa. Se mata. Que porra é essa? Que porra é essa? É minha Hornet, caralho, deixa eu te mostrar. Que porra é essa, porra? Só pra você ficar garoto, seu otário, seu, 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 seu ficar garoto, otário, 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 otário. Se fudir. Você tá morto, otário, você tá morto, otário, tá morto, otário. Não, não pega minha moto. Aí, aí. Ô, por que você tá pegando a moto do maluco, velho? Não interessa pra você, palhaço. Ô, meu irmão, cala a boca, senão eu vou te deitar na pancada aqui também, viado. Cala a boca, doidão. Você tá brabo? Morda aqui no bagulho! Morda na pancada mesmo! Cala a boca, cala a boca, corno! Vai, carniça! Cala a boca, carniça! Cala a boca, cala a boca! Porra, os caras me atropelando, doido. Eu vou passar, eu vou dar pancada mesmo. Não tô nem aí, não. Se me atacar, eu vou atacar. Aqui, ó. Conserta aqui, irmão. Ih, tá fazendo gasolina ali, mano. Isso aí vai ficar uns mil contos, velho. Olha aí, ó. Vazendo gasolina aí, ó. Cortaram o negócio aí, hein, mano. Quer me pegar fogo, porra? Não, não, não. Pegar fogo não, tá doido? Aí mata todo mundo, mano. Então bora, pô. Bora, bora, bora. Essa mina aí do seu lado, pô. Nossa, isso aí. É, meu pessoal, doidão. Fica de zóio não, parceiro. Bora, velho, safado. Tira essa carniça que você chama de carro também. Rapaz, rapaz, pode te falar a verdade, mano? Esse carro seu tem que jogar ele no lixo, isso sim, mano. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu não vou chamar que você, porra. Sai daqui, pô. Não, tá funcionando aqui, pô. Tá funcionando aqui, gente. Ah, para não. Aí. Rapaz, quem consertou foi eu, cara de moça. Ô cara de moça. Não, não, não. Quem consertou foi eu, mano. Quem gastou material foi eu. Ah, meu patrão. Vai, meu irmão. Não, cala a boca, velho. Paga logo, doido. Eu não tô aqui fazendo palhaçada. Você tá me vendo rindo, seu idiota. Paga, paga, paga ele logo aí. Aí, vai pagar não, viado? Eu já paguei. Para mim não, viado. Para mim não, para mim não. Paga a merda pro cara. Paga pro cara. Paga aí, doidão. Paga aí, doidão. Não, não. Tem que pagar para mim, doido. Eu não tenho nada com ela, mano. Oi? Tem que pagar para mim. Foi eu que consertei, mano. Bora, mano. Bora, mano. Bora, mano. Eu paguei 2 mil ainda. Era mil, eu paguei 2 mil. Aí, mano. Aí, você se resolve com ela, mano. Agora você se resolve com ela, mano. Paga pro cara aí. Aí, mano. Na moral, se eu não me pagar, você tá ligado que eu vou atrás, né, viado? Vai morrer. Pô, no meio da rua aí, seus bando de filha da ****. Eu paguei pra tua mina, mano. Não, vai pagar. Então, beleza então, parceiro. Beleza então, parceiro. Pode ficar de boa. Pode ficar de boa aí, mano. Que a cobrança vai chegar, viado. Fala assim da minha mulher. Não, não. Fala assim da minha mulher. É porque eu gosto dos dois, eu gosto dos dois, mano. Gosto dos dois, mano. Você é altamente viado. Ah, tu fura pros dois lados, né? Exatamente, mano. Igual a espada. Corta pros dois lados, tá ligado? Entendeu, mano? Bora fazer um A3 qualquer dia. Demorou, viado. Demorou. Pô, mano, tem como dar uma **** ajuda aí, mano. Acabei caindo aqui da moto. Caiu de moto aí, rapaz. Eita, não. Eita, não. É, agora tá acabando. É, mano. Fui assaltado ainda, mano. Olha que dia triste. Complicado, rapaz. Complicado. 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 Tá falando comigo? Fala aí, meu parceiro. Bom dia, bom dia, bom dia primeiramente. Caralho. Aí, ó. Roubaram minha Ferrari lá, mano. Pra parede? Você quer que eu vá pra parede? Não precisa, não. Não precisa, não. Não precisa, não. Beleza. Ó o dedão correndo na polícia aí, mano. Eu vou correr atrás dele. Vão ajudar a polícia. Vai que não ganha grana. Atira, 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 atira. Olha lá, olha lá. Sacando uma arma, olha lá. Sacando uma arma lá, ó. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Ah, porra. O maluco logo caiu duro. O maluco é brabo. Esse bicho aí é doido, hein, mano. Esse cara é bicho doido, hein. Ah, é pra disposição, viu? É verdade. Aí, novinho. Falei. Bora, novinho. Caralho, pô, tranca. Você tá gostoso. Que isso, rapaz. Respeita a mulher dos outros, doido. Isso me irrita. Respeita a mulher dos outros. Quer vir na mão? Na mão, qualquer hora. Você tá ligado que na mão, qualquer hora, né, velho? Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Ah, não. Namora, não. Olha aqui pra mim. E... Que viagem é essa, velho? Tá querendo, né, velho? Tá querendo a berinjela, né? Toma. 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 Ganhamos! Toma. 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 Tchau.